Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia, manhã do dia 27 de outubro, uma terça-feira, gente, nós já, é isso, uma terça-feira sim, nós já anunciamos uma alteração aí na data da nossa live, já publicamos inclusive uma matéria, não só do JC, mas nos Amigos da TV Tropical. O que acontece, vamos reiterar o que já falamos, mas com um acréscimo a mais, veja bem, há muito tempo a gente percebe que o nosso trabalho é acompanhado por pessoas de todas as idades, idosos, meninos de 80, de 90 anos e meninos de 5, 6, 7 anos. Já recebemos manifestações espontâneas dessas duas faixas etárias em relação ao nosso trabalho. Observamos também que cada dia aumenta a quantidade dessas pessoas, sempre de boa qualidade. e uma das marcas que a gente busca ter e que é motivo de admiração dessas pessoas é o grande respeito. Como, por exemplo, em casos de acidente, a gente não chega para registrar quem está caído. Já houve época que a gente fez, imaturidade, um público diferenciado, mas à medida que o nosso público vai aumentando em quantidade e qualidade, nós temos o dever de melhorar a qualidade do nosso trabalho e é assim que a gente faz. É assim que a gente pensa e assim procede. Nas matérias recentes com relação a essas perdas, foi grande o número de pessoas que viu e que comentou e que se comoveu. Então, é para essas pessoas que a gente trabalha. Então, o momento ainda está muito próximo do episódio do Manuel, o que deixou praticamente a gente sem jeito para buscar os cantores para fazer convites, já que muito embora seja uma causa nobre, mas é a festiva. E para completar o sétimo dia do rapaz, a live do sétimo dia deles, que vai ser transmitida, vai ser praticamente no horário que estaria marcada a nossa. Então, não combinaria. Até porque nós queremos estar na missa deles e nós vamos estar. Além, é claro, da recente cidade do falecimento do professor Raimundo, que também repetiu bastante na visão de vocês, pela quantidade de pessoas e pelos comentários que vocês fizeram. Então, se a gente faz um trabalho para vocês, a gente tem que avaliar o pensamento de vocês acerca do que a gente coloca. Se teve comoção, se teve emoção, não combina com vibração. O que a gente fez, então? Adiou. Vou já entrar em contato, porque ontem à noite a gente não fez isso. Vou já entrar em contato com o Caio Freitas. Inclusive, se o Caio estiver vendo a gente, por favor, dá uma ligadinha aqui. Eu estou aguardando a minha ligação. Só para a gente ver a data melhor para você, porque com o Maurício, eu me entendo. O Maurício da PlaySound. Mas o importante é que Caio Freitas, também está por isso. Maurício e outros mais. Nós vamos fazer uma live da melhor qualidade, porque o professor Xavier, a vida inteira, fez um trabalho de excelente qualidade. E não existe qualidade com o espírito ao quebrado, com o espírito de tristeza. E muito menos passar para vocês, que se comoveram com as últimas notícias, um evento nobre, mas festivo, quando esse momento de tristeza ainda está recente. Não vamos demorar muito, porque urge a situação do nosso querido amigo Xavier. Não podemos protelar muito. Muito embora a gente saiba que a live não é para cuidar da saúde, em termos de buscar recursos para a melhoria. É para a manutenção do dia a dia. Não existe aquela urgência para dizer, tem que fazer uma cirurgia, tem que buscar um medicamento. É não, é para a manutenção do dia a dia, porque lá, muito embora duas pessoas, mas era uma receita. Hoje essa receita praticamente não existe, né? E a despesa foi lá para as alturas. E estamos apenas buscando nos amigos do Xavier, um meio para melhorar a sua qualidade de vida. Considerando que a parte de recuperação da saúde com os médicos, isso já vem sendo feito. Não precisa buscar um recurso fora. Portanto, a gente tem a pressa, mas não existe a urgência propriamente dita. Mais uma vez, muito obrigado pela compreensão de que é aluno de vocês. Que Deus abençoe o nosso amigo Xavier e que fortaleça as famílias dos que se foram. Dê para eles um lugarzinho no céu e que a gente possa logo, possivelmente hoje ainda, marcar a nossa live e continuar batalhando pela melhor qualidade dela. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 Horas com você.